Deixe o amor, o amor da cabeça aos pés O amor como manto de fé O amor deu tanto que der Deixe o amor, o amor da cabeça aos pés O amor como manto de fé O amor deu tanto que der Deixe o amor, o amor da cabeça aos pés O amor é rejada, o som é fim de abril Calma e silêncio pelas vozes do Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.